A partir de agora é a pisadinha do cabeludo Aizinho, o cabeludo é show Olha o swing, música nova e ao vivo E essa é a minha Segura Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Eu empina da morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empina da morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empinando a morte e ela empina no bumbum E tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a boninha Eu disse tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a boninha Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Empinando o bumbum, empinando o bumbum Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Empinando o bumbum, empinando o bumbum É pra tocar no paredão Olha o vídeo, a vida Olha o vídeo, a vida Ela já dançou o creio, já dançou a empinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira 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 o bumbum pra mim A novinha vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim E elas gostam Bumbum pra mim Essa é nossa, meu patrão Tá no novo CD do Maribondo Pesadinha Autoria do Cabeludo Vira, vira o bumbum pra mim Mais um cabeludo, é show Olha o meu novo marinheiro E essa é minha Tá tocando no mais outro CD Do meu parceiro Maribondo Pesadinha Eu não sou marinheiro E nem sou remador Eu não sou marinheiro E o meu barque é a motor Eu não sou marinheiro E nem sou remador Eu não sou marinheiro E o meu barque é a motor Vai, eu não me canso Afoga o gás Minha metalera Um alusão para o meu parceiro Para o meu parceiro Maribondo Pesadinha Eu não sou marinheiro E nem sou marinheiro E nem sou marinheiro Uma alusão para o açúcar Tá um fiapo Eu não me canso Afoga o gás É só aquecimento Aquecimento da linguinha Todo mundo tá fazendo Só mais uma vez Afoga o gás Afoga o gás Afoga o gás Olha a minha pesadinha Vai, vai, vai É ao vivo meu padrão Ela gravando tudo Chego no meu carro E solto o pacadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso Da mulher anda a pirar O grande motivo é a minha pesadinha Eu chego no meu carro E solto o pacadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso Da mulher anda a pirar O grande motivo é a minha pesadinha Eu chego no meu carro E solto o pacadão Essa é nossa Tá tocando com o forró potente Tá no pé na boca Tá estourado O grande motivo é a minha pesadinha Ela desce na minha Ela sobe na minha Remexe e pina Na minha pesadinha Ela desce na minha Sobe na minha Remexe e pina Na minha pesadinha Ela desce na minha Ela sobe na minha Remexe e pina Na minha pesadinha Ela desce na minha Agora a novinha vai fazer assim, ó Desce Desce Sobe e remexe E pina e pina E depois desce Sobe Remexe e pina E pina e pina E depois desce Desce Sobe Sobe Remexe E pina e pina E depois desce Sobe 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 Remexe E pina e pina E depois desce Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Sobe na minha Sobe em remexe e pina, empina e depois desce, desce Sobe, sobe e remexe e pina, empina e depois desce Sobe, remexe, empina, empina e depois desce, desce, sobe, 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 remexe, empina, empina e depois é Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Ela é gostosa demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz, mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás, ela é safada demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz, mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás Oh bandida, oh bandida, essa é nossa Sucesso cabelo Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Coisas, mas é isso que eu faço tudo pelo amor dessas bandida Coisas, mas você modificou a minha vida Faz dias que a minha mulher tá de greve comigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar castigo até dormir Se a mulher não me der, eu vou ficar com as negras Eu vou curtir com as negras, eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer, eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, eu vou ficar com as negras Eu vou curtir com as negras, eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer, eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Faz dias que a minha mulher tá de greve comigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar castigo até dormir Se a mulher não me quer, eu vou ficar com as negras Eu vou curtir com as negras, eu vou ganhar com as raparigas Se ela não me quer, aí eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, essa é minha, essa é minha, nossa Eu vou ficar com as negras, eu vou curtir com as negras Se ela não me quer, eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Alô Marquinhos, namorado